Fala meu povo, aqui é o Ale Wilson e no vídeo de hoje você vai aprender o porquê que Deus pede para que a gente testemunhe, para que a gente declare a nossa fé. A fé ao longo da Bíblia é um dos assuntos mais falados, é um dos assuntos mais falados. Agora, você já parou para se perguntar, você já parou para pensar o porquê que Deus pede que seus filhos declarem para as pessoas a fé que nós temos em Deus? Você já parou para se perguntar o porquê que a fé é tão importante? E no vídeo de hoje você vai aprender o porquê que Deus pede para que a gente declaremos a nossa fé. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Então, esse aqui é o meu quadro Pergunte ao Pregador. E hoje nós iremos estar respondendo a seguinte questão. A pergunta é, porquê que Deus pede para que a gente tenhamos fé? É sobre esse assunto que vamos falar hoje. Então, o negócio é o seguinte, olha, pelo menos, pelo menos existem três razões, eu listei aqui três razões do porquê Deus pede para que a gente tenhamos fé. Então, nesse vídeo aqui, eu vou lhe apresentar três razões para a gente declararmos, para a gente testemunharmos para as pessoas a fé que temos em Deus. Então, vamos lá. A primeira razão do porquê nós devemos declarar nossa fé em Deus e a primeira razão para que Deus pede, para que a gente tenhamos fé nele, é que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, crença, fé, acreditar, todo aquele que nele crê será salvo. João, no capítulo 3, verso 16, está escrito que Deus envia o seu filho primogênito, Deus envia o Jesus para morrer por nossos pecados, e aí, todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, será salvo. Então, em João 3, verso 16, está escrito ali o plano de Deus para salvar o pecador. A explicação daquele texto é o seguinte, é que Deus manda seu filho primogênito, Jesus, né? E aí, Jesus vem e ele morre, Jesus faz a parte dele, ele morre para perdão de nossos pecados. Ele morre para que a gente tenhamos vida. E depois, a Bíblia vai dizer que todo aquele que nele crê, que nele acreditar, que nele colocar fé, será salvo do pecado. Então, a primeira razão, a primeira razão que Deus pede para a gente ter fé, é porque todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Deus, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aí você me diz, por que eu preciso ser salvo? Porque o negócio é o seguinte, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E Deus, ele não quer que você morra. Deus não fez você para morrer, fez você para viver. Mas por conta do pecado que habita em mim, que habita em você, nós estamos expostos à morte. E Deus fez um plano, Deus fez um plano para nos salvar. Só que, o negócio é o seguinte, nesse parênteses, não é essa morte natural nossa, tá? Porque nós vamos morrer. A morte que eu falo, que o salário do pecado é a morte, é a morte eterna. Não tem a vida eterna? Então, tem a morte eterna também. Então, quem tem Jesus, vai para a vida eterna. Quem não tem Jesus, vai para a morte eterna. Então, aqui está falando da morte eterna. Não é essa morte que você vive aqui na terra, 70 anos, 80 anos, aí se morre. Não é essa morte, é a morte eterna. É a segunda morte que chama. E Deus não quer, e Deus não quer que você participe dessa morte. Por isso, Ele enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E nós precisamos ser salvos do pecado. E o único caminho que nos livra do pecado, que nos tira do pecado, é Cristo Jesus. E a todo momento, Ele quer, Ele bate na porta do nosso coração, para que a gente abra, para que Ele entre, venha habitar, fazer morada e nos libertar do pecado. A segunda razão pela qual nós temos que demonstrar a nossa fé, e a segunda razão pela qual Deus pede que tenhamos fé, é porque bem-aventurado é aquele que cresça em vez. Bem-aventurado é aquele que cresça em vez. Porque, por exemplo, você está me vendo, então você nota, existe uma pessoa em Alagoa chamada Alainso, sabe? Então, bem-aventurado é aquele que cresça em vez. É aquele que cresça em vez. A terceira razão pela qual nós temos que testemunhar a nossa fé, e a terceira razão pela qual Deus pede que a gente testemunhemos, é porque a fé, ela agrada a Deus. E é só por meio da fé, é só por meio, só existe um caminho da gente agradar a Deus, que é por meio da fé. Então, a primeira razão para a gente testemunhar a nossa fé, é porque é através dela que somos salvos. Ou, aliás, né? A fé nos conduz a Jesus, e é Jesus quem nos salva. Então, a primeira razão para a gente crer, é porque quem crer será salvo do pecado. Quem crer em Jesus será salvo do pecado. Segunda razão, é porque bem-aventurado é aquele que cresça em vez. E terceira razão, é porque essa é a única forma que temos para agradar o Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar-se a Deus. Sem fé é impossível, não tem como. Então, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, valorize mais sua fé, invista mais tempo nela. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra, então dedique-se tempo, a meditação na Bíblia, para você ser cheio do Espírito Santo. Medite na palavra. É disso que a gente precisa, diz que você precisa também. Diz que você precisa também. Então, essas são as três razões pelas quais nós devemos ter testemunhado nossa fé. E por que Deus pede que tenhamos fé? Para que sejamos salvos, para sermos bem-aventurados e para agradá-lo. Isso é, se você quiser agradar o Senhor realmente. Então, essa é a questão que foi respondida hoje. E queridos, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Não vai se esquecendo, deixa teu like aí. Compartilha esse vídeo para a gente chegar mais longe. Porque juntos somos mais fortes. Se tu não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. E até o nosso próximo vídeo. E lembre-se, qualquer dúvida, pergunte ao pregador. E lembre-se, qualquer dúvida, pergunte ao pregador.